Música Meu nome é Simone Cheves, nós estamos hoje aqui na cozinha do Centro de Cultura Judaica, em São Paulo. E eu vou mostrar para vocês como se faz o gefiltefisch, um prato típico da culinária judaica europeia. Nós temos duas versões, a salgada e a doce, e hoje nós vamos fazer a doce, que são dos judeus poloneses. Os ingredientes para a nossa receita são peixe moído, aqui nós temos carpa e traíra, que são os peixes mais comumente usados. Pode ser usado pacu, san peter e outros peixes de preferência. Agora nós vamos para a segunda parte, que é moer a cebola com os ovos. As cebolas, cortadas em quatro, são duas cebolas para cada quilo de peixe e dois ovos também para cada quilo de peixe. Então nós vamos bater agora. Então agora nós temos o peixe moído, nós vamos acrescentar essa mistura de ovos e cebola, que você pode ver que já está bem espumante. Isso é porque a gente introduziu o ar através dessa mistura no ovo. Se tiver algum pedaço eu vou descartar, eu não vou usar. E nós vamos misturar. Misturar um pouquinho, aí nós vamos colocar uma colher, duas colheres de sopa de óleo, um pouquinho de água com gás também, umas duas colheres de sopa. Água com gás, ela deixa o guetiltefiche mais leve, se não tiver a usar água normal ele vai ficar um pouquinho mais pesado. A gente vai temperar com sal, açúcar e pimenta do reino branco. Aqui eu estou colocando menos sal, muito mais açúcar, porque nós vamos fazer uma versão polonesa. A versão russa é uma versão completamente salgada, muitas vezes servida quente. Agora eu vou pegar essa farinha, é uma farinha de mazá, é uma farinha de pão ásimo. Então eu vou pôr até eu achar que está num ponto que deu uma liga. Isso vai ser mais ou menos uma xícara, um pouco menos talvez. Então a gente chegou a essa massa, que é uma massa leve, porém firme. E aí a gente ajusta o tempero, mais sal, mais pimenta e mais açúcar conforme o gosto. A gente vai deixar ela na geladeira descansar por uma hora, para depois a gente cozinhar. Num caldo de peixe. Agora que a gente deixou descansar a massa, a gente vai molhar as mãos, umedecer levemente as mãos e fazer bolinhas. Esse tamanho é um tamanho médio de refeição. Mas quando a gente vai servir para uma pessoa, a gente faz pelo menos o dobro desse tamanho, para a pessoa poder comer e nós vamos colocar no caldo fervendo. Aqui a gente tem o prato finalizado, já frio. Depois de cozido a gente deixa na geladeira, até ele esfriar completamente. E enfeita com essas rodelinhas de cenoura cozida. Bom, o gefiltefiche está pronto. Espero que vocês gostem. Bom apetite. Em hebraico, beteavon. Tchau. Tchau.